Então eu consegui tirar a Lisa Crazy em cima de mim. Então você tava com a drag montada em período de transição com você, né? Tipo assim, você aproveitando dessa imagem nova feminina que você tava montando em cima de você, mas só que ainda você não se identificava assim. Não, o que acontece? Eu adorava fazer a Lisa Crazy. Eu adorava. Mas o diretor da época do TV Fama, que era o Fábio Martinho, ele falou pra mim, olha, Lisa, eu quero ter uma conversa com você, porque a gente quer aqui a nossa repórter transexual. E você é uma mulher transexual, onde você se veste nessa personagem, e a gente precisa explorar o seu talento. Você é muito mais do que isso. Porque senão você fica muito preso àquilo, né? Eu ia ficar muito preso a fazer só matérias engraçadonas. E também não era o meu objetivo. Eu não queria entrar nesse estereótipo, entende? Sim. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, vai ser um pouco difícil, mas eu prometo que eu vou me desmontando. Então assim, pra usar um blazer, pra usar um vestidinho... Mas você já tinha falado pra ele que você era trans? Foi tudo isso, sim. Ah, ele já sabia. Já sabia. Ele não foi só lá e... Aí eu chegava com o cabelo lá em cima, ele falou, vai diminuir isso, tira. Aí eu fui me desmontando, entendeu? Até o ponto que ele falou assim, tá ótima. É isso que a gente quer. A gente quer uma mulher aqui. Entende? É isso que a gente quer. E você se encontrou nessa pessoa que você... Aí foi difícil. Foi difícil. No começo foi difícil. No começo foi muito difícil me encontrar nessa... Nessa nova... Nessa mulher mais padrão. Na frente da TV, né? Ah! Na frente da TV. Porque você tava desnuda. Porque até então você tinha o personagem aqui, né? Eu digo, a facilidade de poder falar o que quer. Porque até então você pode ser mais agressivo com o personagem que não tá sendo a sua opinião. É da Lisa, ela é crazy. Ela é crazy, entendeu? Aí você tem que mudar, né? Postura... Postura tudo, né? Outra pessoa. Tudo muda. E aí vem a Lisa. Aí vem a Lisa Gomes. Aí eu assumo a Lisa Gomes e começo a me produzir normal, como qualquer outra mulher repórter. E Lisa crazy nunca mais. E Lisa crazy nunca mais. E você tem vontade ou não? Não. E quando eu... Às vezes eu me visto assim exageradamente. É uma parada num carnaval, algo assim. E mesmo assim, hoje pra mim não é... Não encaixa mais. Não encaixa. Não encaixa mais. Porque você se realizou já com a pessoa que você é... É, mas eu uso muito. Tudo que eu fiz lá atrás eu uso muito hoje nas minhas matérias. E arranco aí algumas coisinhas, né? As famosas aí eu consigo arrancar. As coragens. A coragem da Lisa crazy. Porque não adianta. As tiragens, elas ficam. Aham. Né? Sim. É, vem da pessoa. Vem da pessoa. Não é, amiga mulher? É, querida. É sobre isso. Que apito que vai tocar aqui nessa noite, Lisa? Nunca vamos mudar. Não vamos mudar. É isso. Mas ela fica. Então não tem jeito.